Eu passo agora ao conteúdo que me foi proposto, lembrando do mestrado em que o nosso professor Fernando Limongi um dia usou a palavra, olha, quiseram inventar uma disciplina chamada transitologia. Os brasilianistas estudando comparativamente as transições, a palavra acaba não pegando, mas o tema que está muito forte no Brasil como justiça de transição, ele tem conexão com essa discussão mais ampla da ciência política. Que é o processo, particularmente, o regional, latino-americano, sul-americano, por excelência, Cone Sul, por excelência, da transição das ditaduras para regimes democráticos, com um pouquinho que eu vi na mesa de antecedentes que já começou a abordar isso. Eu quero só situar aí como, se não um cientista político, mas alguém que fez um mestrado em ciência política, que o tema, ele tem abordagens muito delicadas. Eu não vou aqui me comportar unicamente como um defensor de direitos humanos, ignorando os pontos de vista diferentes adversários que existem e são poderosos, mas situar que a complexidade da questão, para depois eu defender a minha visão sobre justiça de transição e sobre a necessidade intransponível de apuração e sanção, seja lá qual tipo de sanção que possamos construir nos próximos anos, sem o que a transição estará prejudicada, será mancata, como o senatore diria, a Itália. A ideia de que nós temos hoje, nestes dias, negociações de paz em Havana sobre a Colômbia. A Colômbia precisa da paz. A América Latina, a América do Sul, precisa da paz na Colômbia. E as negociações estão muito avançadas, mas há meses elas estão estacionadas em detalhes. O presidente Santos da Colômbia surpreendeu ao se afastar de Uribe, o seu antecessor e apoiador, e passar a ter um ponto de vista favorável ao acordo de paz. A Farc é uma percepção óbvia de esgotamento completo do ciclo da guerrilha, e, nesse esgotamento do ciclo da guerrilha, teria sido melhor a guerrilha ter ficado fixada na foto do Tchê, do momento das ditaduras, e não a guerrilha de período em que há eleições, muito menos a guerrilha que se vincula, de uma maneira ou de outra, a problemas do narcotráfico. E um dos problemas do acordo em Havana é se haverá punição ou não de ambas as partes. Então, aí, a nossa militância dos direitos humanos vai gritar, é inegociável, tem de ter punição. E, no caso, para os dois lados, sim, porque é o caso em que se constitui a chamada territorialidade. A Farc controlou territórios, sequestrou pessoas e manteve presas por dois anos, sem julgamento, sem direito de defesa. Então, se o ponto de vista dos direitos humanos for absoluto aí, a paz vai demorar mais dez anos. Ou alguém acredita que é possível fazer a paz na Palestina ocupada, e o Estado de Israel e os palestinos se reconciliarem, dizendo, quem matou, reprimiu, torturou, etc., tal, vai para a cadeia, as chances de fazer o acordo de paz serão menores. É um assunto complicadíssimo, que esteve presente na primeira transição brasileira, que foi uma transição sabidamente controlada, num equilíbrio de forças em que, inegavelmente, a palavra de extensão lenta, gradual e segura de Geisel é de um presidente ainda com poder monocrático, fortíssimo, contestado internamente pelo civil frota, etc., tal. E, claro, eu diria que o Brasil ter atraso nesse processo, que traz as desvantagens, os problemas, a nossa aposta, e aí é uma aposta, é muito daquele que não tem certeza sobre processos históricos, a aposta pascalina, na incerteza nós temos que optar por um caminho, o nosso caminho é, claramente, o caminho de que, se o Brasil conseguir levar bom resultado a esse processo em curso, ele ajuda a plantar um Brasil melhor. É do futuro que se trata. Nós olhamos para o passado, para dele colher lições, e o fato do Brasil realizar com esse retardo de tempo, que traz desvantagens óbvias, traz também algumas vantagens. No primeiro momento, no colégio eleitoral, quando nós fomos derrotados na votação de agosto de 79 da lei de anistia, e prevaleceu uma outra que não era a do polo democrático, não era a do polo anti-ditadura, nós sabíamos que aquela anistia falha, aquela anistia com erros, ela abria as portas para a volta de Arraes, de Brizola, de Paulo Freire, de Betinho, de João Amazonas, de Luiz Carlos Prestes, e seria uma arrematada estupidez começar, então, terminar e falar, vamos fazer uma campanha de denúncia contra a anistia que acabou de ser aprovada em agosto. Seria o total irrealismo político. A ideia era, energias dinâmicas são liberadas, no Brasil elas ajudarão aos passos seguintes, que têm que ser projetados, sim, sempre no tempo. Não se pode acreditar em rupturas da noite para o dia, a história terá registrado três, quatro, cinco rupturas como essa, a Revolução Francesa, o 14 de julho, a Revolução Russa, o Palácio de Inverno, mas as grandes mudanças do mundo também são mudanças deslizantes, mudanças que ocorrem fora dessas rupturas, e nós vamos assimilando novos padrões civilizatórios. Que fosse assim também no Brasil. O processo de transição que está em curso hoje tem na Comissão da Verdade o seu elemento decisivo até dezembro, é desse trabalho que virão os próximos passos. Eu gosto muito da sua fala de que o relatório final da Comissão da Verdade não tem que ser um relatório que encerre o processo, ele pode permitir novos trabalhos, novas pesquisas, eu quero sugerir algumas coisas aqui, dizer que tem vantagens comparativas do retraso, porque nós podemos deitar sobre o episódio um olhar que já não é o olhar das figuras vinculadas a um dos polos. O olhar agora pode ser o olhar do direito, o olhar da história, o olhar geracional novo, e as gerações novas, elas surpreendem. Junho surpreendeu. Hoje de manhã, lá na Fundação Perseu Abramo, um jovem citou Jefferson para dizer da necessidade de uma rebelião a cada geração para questionar os valores da geração que tem o poder e a força naquele momento. O mérito maior desses passos da justiça de transição ainda está na sociedade civil, as vítimas, os familiares, advogados como esse lutador, José Carlos Dias, as pessoas que ele já mencionou, outros advogados, os familiares de vítimas que nunca cansaram e mantiveram uma pressão com todas as portas fechadas. Esse negócio de vocês atrapalha a transição. Nós precisamos de seguir adiante com isso. O tempo foi mudando. Dom Paulo Evaristo Ardes promoveu a primeira Comissão da Verdade, o Brasil Nunca Mais, em pesquisa de cinco anos para começar a florar. A Glenda provavelmente vai conceituar um pouco os passos da justiça de transição, quais estão sendo dados, quais ainda não. E o Estado brasileiro começou a colher essa demanda a partir do governo Fernando Henrique. E isso é muito importante que se repita mais uma vez, se os governos do PT e do PSDB puderem ser catalogados como opostos e colidentes em tudo mais, nas questões de direitos humanos prevaleceu uma linha de continuidade, que já antes de mim, Nilmário Miranda formulou isso abertamente. No meu período, nós trabalhamos juntos, Paulo Sérgio, pessoas como José Carlos Dias, José Gregório, fomos visitar Fernando Henrique juntos, eu não era mais ministro para pedir o apoio dele, o projeto de lei da Comissão da Verdade. E a Comissão da Verdade, no Brasil, tem duas características singulares. Primeiro, é a única no mundo que nasce de baixo para cima em conferências democráticas no bojo da 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos. 11ª, veja como a série é longa. Não estava no documento inicial, alguns estados aprovaram na conferência estadual e nós incorporamos muito prazerosamente. Segundo, ela é uma Comissão da Verdade que se multiplicou por 100. Isso não ocorreu em outros países. Ou seja, a USP fez a sua, a PUC fez, a UNIFESP fez, a UNE, a OAB, o Conselho de Psicólogos, as centrais sindicais, câmaras de vereadores, assembleias legislativas, governos estaduais. Então, é o simplesmente, em 514 anos, o primeiro exercício, e aqui o tema é o tema Nation Building. É o primeiro exercício de um país que se examina. Se tivesse examinado a escravidão de 330 anos, nós não teríamos as marcas de racismo que nós temos hoje no estado de futebol, toda semana. Se tivéssemos examinado o que foi o genocídio indígena, no mínimo haveria tantas rodovias Fernão Dias, Raposo Tavares, como rodovias Sepete Araju, rodovias Marçal Tupani, e rodovias Zumbi dos Palmares. A Alemanha discute Hitler no banco escolar. E as crianças, os jovens alemães, se orgulham da Alemanha. E o Brasil ainda não fez isso. A Comissão da Verdade prepara um relatório final, que em dezembro deve jogar luz sobre isso. Não tem poder persecutório, como de modo geral as Comissões da Verdade não tiveram, sem exceções. e o país vai fazer com esse relatório final, com esse acervo, o que o país decidir na sua correlação de forças. Claro, agora, eu quero chamar atenção para um evento em cerro, que é muito preocupante, às vezes, sem tirar nenhum grau de importância do tema dos mortos e desaparecidas, que é um tema pessoal meu, família, vida, etc. Eu, às vezes, digo que o trabalho acabou mirando esse tema e descobriu um problema talvez muito maior e mais abrangente. Qual é o estágio atual de transição das Forças Armadas do Brasil a respeito do tema 31 de março de 1964, o que é a evolução com o governo Fernando Henrique, Lula, Dilma, os próximos governos? Recentemente, a Comissão da Verdade moveu no tabuleiro de xadrez uma das mais brilhantes peças de estratégia. Organizou uma peça de mais de 50 páginas, assentada em direito administrativo e visita o ministro da Defesa, que se faz acompanhado o chefe das três armas, para solicitar que as armas instaurem sindicâncias, direito administrativo, não importa o que o Supremo pense da lei de anistia de 79, sobre afetação dos imóveis, sobre quais os funcionários públicos que trabalharam na Rua Tutóia, no DOICOD do Anabarão de Mesquita, no DOICOD de Recife, selecionou meia dúzia de locais mais fortes. Sete, o orçamento, de onde vinha o dinheiro e se as Forças Armadas não fizerem esse exercício. E o próprio Hélio Gaspar escreveu há poucas semanas o preocupante silêncio, mutismo dos altos comandos, que nem sequer, ele sugere, saúdam a atitude dos militares que vêm comparecendo para depor. Então, esse mutismo é um indicativo de que há uma formação militar de Exército Marinho e Aeronáutica do Brasil, que já avança tanto no cenário internacional e é um modelo de instituições democráticas fortes, invejável no mundo inteiro. Esse país ainda tem uma formação militar assentada nos parâmetros da Guerra Fria. eu fui almoçar com um general muito amigo lá do staff do presidente Lula e perguntei para ele, eu sou cientista político, como que é a formação militar? Vocês estudam Huntington, Kennedy, vocês estudam Golbery, do Couto Silva? E ele não, 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 mas quem? Lá na academia, o que vocês estudam? Ele teve dificuldade de lembrar e, quando lembrou, falou, Meira Matos. Anos 50, tenta, esse mundo acabou. Os militares do alto comando, o ministro Zé Carlos Dias já conviveu com o ministro, convive agora, sabem que são pessoas que inspiram, à primeira vista, confiança, inspiram sinceridade, o jeito, é o jeito de quem está conversando, mas não movem uma página no sentido de dizer, foi um equívoco histórico ter derrubado o presidente João Goulart, foi inaceitável ter construído uma máquina chamada do OECOD. Se as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, não conseguiram atender esse pedido, me parece que, pelo menos, o primeiro parágrafo do relatório final da Comissão da Verdade já está redigido. Entre as dificuldades encontradas, lamentamos a falta de empenho, até de documentos que não foram destruídos. A Folha de Alterações Militares é um documento que não foi destruído. Sem a Folha de Alteração Militar, não há lista de promoção a cada ano, não há cálculo de aposentadoria, essas folhas estão lá em algum lugar, inclusive a do Ustra, é a folha do sujeito que senta à praça até o dia que ele morre. Inclusive, na reserva, tem a Folha de Alteração Militar. Não foram entregues até hoje para a Comissão da Verdade? Por quê? Ali vai estar o dia em que o Ustra chegou na Rototóia, o dia em que foi embora. No caso do Ustra, já se sabe, ele escreveu no livro dele, Mas há centenas de pessoas que vão ser localizadas além da outra pista que o próprio Gaspari repete várias vezes, que é pegue a lista de quem ganhou a medalha do pacificador a cada ano, invariavelmente, é das pessoas do aparelho de repressão. Termino, acho muito importante que a própria universidade, o SEBRAP, tem muita conexão com a universidade, compreenda que a reflexão acadêmica do Brasil sobre as forças armadas brasileiras é pobre. Nós temos como referência CPDOC e GV, 20 anos atrás, até hoje a gente corre lá para ver, Celina, Glaucio, não sei quem mais, Cavanhari, Eliezer, aqui na Unicamp, alguma coisa na USP, alguma coisa, mas o Brasil precisa de saber disso e ajudar as forças armadas a seguirem na transição para defender que o pico mais alto do Brasil não siga se chamando 31 de março, que os torturadores não sejam homenageados em nomes públicos de ruas, que as forças armadas devem se ver como as maiores beneficiárias do trabalho das comissões da verdade, separando o joio do trigo, tirando das suas costas esse peso histórico de dizer nós protegemos, determinamos e acobertamos estupradores, sádicos, violadores, estupradores, pessoas que rompem, inclusive, com o preceito milenar, civilizatório, religioso, do direito ao funeral. Muito obrigado, gente. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto